Tamanduá, cabucaburaco, tamanduá Tamanduá, cabucaburaco, tamanduá Tamanduá, cabucaburaco, tamanduá Tamanduá, cabucaburaco, tamanduá Tamanduá Ei, veja gente, hoje, mais tarde, vamos ver a solidariedade cultural, tem pouco Nós vamos estabular, vamos direcípio, queremos deixar aqui um convite especial pra todo mundo Chegar junto é às 7 horas Chegar junto é ao lado Achei que ficou meio ruim A minha fala Achei que ficou ótimo